Salve, salve, tropa, lord, não aprendem o vídeo dessa vez, rapaziada Eu estou aqui, mano, com o The Crusade Rise E eu estou aqui, rapaziada, com o novo remodelo que chegou, mano O remodelo do esterossauro, mano Olha só que bonito ele está, mano Isso aqui se assemelha bastante com o esterro de Last World E não foi só ele que tomou remodelo, rapaziada O Cerco Suks também tomou remodelo É, remodelo Olha aí Olha que bonito que o Cerco está também Começou a ver o dele, né Eu cheguei essa animação de andar Essa animação de andar dele está relativamente boa, ok Está bem boa E agora Eu vou mostrar a animação de correr, rapaziada Ó A animação de correr dele aí, ó Olha ele correndo Lembrou muito o esterossauro do mundo perdido O esterossauro é... Correndo É, promo Lembrou o esterossauro do mundo perdido De relação hoje Bom, vou mostrar a animação de dormir agora Olha aí Olha que lindo, mano Ilumina Pelo menos aqui ele fecha os olhos, né Pelo menos aqui o dinossauro fecha os olhos Mas no dinossauro... Olha... Olha... Tem até sombra, louco aqui, ó Porque meus gráficos estão tomando em casa Só que a grama que tinha, mano Eu tirei tudo porque... A minha história não tem Deixa eu mostrar a animação de... Bebê Vou mostrar a animação de bebê dele pra vocês, né Ó A animação de bebê dele pra vocês, aí Ó A animação de bebê dele, né Não deu nem pra mostrar mais aqui, né Aqui Vamos subir agora, né Não tem nada aqui, meu Deus do céu Aparentemente tá tudo seguro Até que... Enfim, eu vou mostrar a animação de ataque dele, né Olha aí Arrabado, doce Mas Eu acho que tem que ser com os sucos nessa água, rapaziada Eu não confio muito, não deve ser Eu acho que é seguro sim, mano Eu acho que é seguro, né, mano Bora, bora pro giro Ok, bem legal, né Vamos subir lá pra cima agora, mano Aqui tá tudo seguro, aqui tem um rex ali Eita, mano, tem um rex ali Ixi, mano, vai ter um rex ali Não tem problema, porque eles vêm pra cá Jacaré Jacaré Meu Deus do céu Olha Misericórdia, olha Mano, sai daqui, louco, olha Que susto, feio Nossa Onde ele subiu aí? Nossa, louco O bicho vindo do nada, você viu? Você viu? Misericórdia Vamos correr, louco Você é louco Vamos correr Rapaz O bicho tá frenético Enfim Vamos pro Sarcosul, rapaziada Rapaziada A gente já começa o vídeo do Sarcoma Com animação de andar dele Porque esqueceram de mostrar a animação de correr Não é essa animação de correr Vamos pra animação de dormir Ó A animação de ouvir Ó lá Um jacarezão, ó Ó aí Bora pro giro dele Animação de bebê, né? Ok A animação de bebê dele é ok, mano E a gente vai pra animação de nadar, rapaziada Ó Ele nadando aí Lembrando que esse vídeo não é meu É do... É do inscrito menino aí que gravou pra mim Mas enfim, troca O vídeo fez, valeu, valeu, valeu É mói É do inscrito menino aí que gravou pra mim É do inscrito menino aí que gravou pra mim